Eu vou te assumir Vou te manter a minha vida Te apresentar a minha família E eu vou te assumir Ah baby Yeah baby yeah E hoje eu vou assumir Que sinto amor por ti e não quero mais fugir Eu sempre ando escondido com amor desconhecido E já não faz sentido eu tentar me esconder O que eu quero é Poder te dizer Que baby eu te amo Que baby eu te anoro Que baby eu te amo Que baby eu te amo Tu tá assumindo minha bebê Volto a fazer minha mulher Volto a bater a minha vida Te apresentar a minha família E eu vou te assumir Ah baby Tô bem louco menina Por ti dou a vida Aquilo que eu sinto baby nem tu imaginas O que eu quero é tu por na minha vida E tu quero comigo Então uma baby Confia e eu vou amar Pra estrelas eu vou levar-te Quero fazer-te coisas que nem sei como explicar Hoje eu vou assumir a tua resposta Vou esperar Começar namorando se possível te casar Vou te assumir minha bebê Volto a fazer minha mulher Volto a bater a minha vida Te apresentar a minha família E eu vou te assumir Ah baby Hey tu vem Engajos a calar Há coisas muito bonitas que te quero explicar Rapariga muito doce Tu me pões a voar Pediste o meu coração Hoje eu quero te dar Epa Mas quando eu quero curtir Tem algo que me atrapalha e não me deixa sair Tu prendes meu coração e não consigo fugir E vejo que não tem como melhor É assumir Vou te assumir minha bebê Volto a fazer minha mulher Volto a bater a minha vida Te apresentar a minha família E eu vou te assumir Ah baby E eu vou te assumir minha bebê 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 O que é isso?